e fala galerinha bem-vindo aqui ao canal do raposo chegou o dia mais esperado do pessoal aí ó trazendo esse vídeo aqui para tirar vocês do sufoco de tantos comentários que eu visualizo aí de vocês no youtube que não consegue no aparelho não consegue no outro então aqui aqui vai ser definitivo entendeu estamos falando aqui de todos os motorolas esse vídeo aqui vai ser um vídeo aula então se você quer aprender as coisas se você quer se manter informado se quer ganhar dinheiro do menino preste atenção veja o vídeo tem dicas de outras coisas também entendeu a dica desse vídeo aqui vai servir para você desbloquear os motorolas e outras dicas enfim para desbloquear outros aparelhos enfim então preste atenção senão você fica para trás a não tá com o tempo você quer ver o vídeo ver o vídeo de noite você vai aprender todas as manhas aí estou falando aqui dos motorolas aqui que quando que não dá para clicar nos aplicativos no google precepto configuração do android estou falando principalmente usar os android 12 que mesmo a gente fazendo aquele método que eu já fiz colocando a senha dez vezes colocando a senha dez vezes colocando a senha dez vezes não vai e também mesmo quando você tá com os motorola android 12 aí atualizado você faz as coisas todas google play service configuração do android aí quando volta temos que ativar o google play service para entrar dentro do aparelho só que a gente não consegue mais entrar porque fica aparecendo aqui configurar para desativar o google e não vai trava não vai então você não consegue por lugar nenhum então aqui vocês vão conseguir beleza pessoal então presta atenção no vídeo que eu vou dar todas as dicas teste qualquer motorola que você tiver aí esse aqui que eu tô para teste aqui é um g62 mas todos os aparelhos que chegar aqui eu vou estar colocando aqui vou estar mostrando para vocês que funciona então presta atenção e a princípio vocês vão ter que ficar nessa tela aqui esse aqui é o método super novo não tem na internet ainda não tem no youtube entendeu algumas coisas são parecidas mas muda uma coisa só que é que é o básico é o papapá vocês vão deixar nessa tela aqui e vão tocar aqui ó usar a minha conta google vocês colocam aqui qualquer coisa aqui arroba gmail papapá e pp prossegue ou colocar o endereço de e-mail qualquer aqui pessoal vai ficar mais fácil coloca isso aqui ó jf coloca aqui 0969 322 coloca isso aqui ó aí vocês vão essa aqui é para gastar mais bateria vocês terão que ficar aqui cinco minutos assim ó errando a senha digitando qualquer coisa cinco minutos teremos que gastar aqui três minutos de bateria três minutos de bateria que três minutos que pelo menos três por cento mínimo dois por cento tem que gastar no mínimo dois por cento de bateria aqui entendeu eu já fiquei aqui bastante tempo então eu vou prosseguir o vídeo entendeu então é isso aqui fica aqui uns cinco minutos a eu fui lá na bateria raposo raposo só aparecer o google play service volta para cá e fica mais tempo aqui depois você volta para lá que vai aparecer então vamos lá diferenciar o vídeo vai começar agora e com o programa que eu vou estar utilizando aqui eu vou com vou conseguir acessar o youtube as configurações o blog do raposo em qualquer circunstância mesmo que eu já tenha desativado do google play service a gente consegue então preste atenção nas dicas eu vou pegar um cabo usb aqui que eu não sei onde é que estava o cabo usb preste atenção senão você tem que ver o vídeo e as coisas mais importantes está no meio do vídeo a gente vai utilizar aqui um programa beleza muita gente já sabe mas às vezes não sabe é como ativar a assinatura dos drives desativar a assinatura dos drives enfim às vezes não aparece opção visualizar então você ficou perdido aqui tem todas as dicas ó vou conectar o cabo usb no que está no computador lá quando eu tiver no blog eu vou falar uma coisa importante para vocês quando eu tiver no blog não preste atenção se você não conseguir por aqui vai ter a dica importante que você vão conseguir por bem ou por mal daqui a pouco falo vamos computador no computador pessoal esse programa aqui eu vou mostrar aonde vocês vão baixar já já certo já já quando eu tiver no blog do raposo então preste atenção no vídeo aqui ó vocês vão desativar o seu antivírus desinstalar o seu antivírus primeiro para baixar o programa são firme quando vocês baixarem pode vai vir em formato de rabo vocês podem extrair depois executar entendeu aqui já tá executado eu vou simplesmente abrir dizer que sim calma aí que a tela sumiu a tela aqui no computador aqui tá abrindo aqui porque apagou a tela a tela que dá esse monitor aqui certo e com esse problema aqui a gente vai conseguir acessar o Google play server de qualquer jeito se vão aqui em Android tools Bypass FRP pronto vai tocar aqui auto Bypass FRP aqui em método 1 toca aguardem olha olha vai ter dica se não funcionar ó toque em visualizar entramos no YouTube deixa o programa aberto não precisa fechar que a gente vai precisar dele vamos voltar aqui para o computador a se não abriu a opção visualizar você desconecta o cabo tenta clima novamente aqui método 1 se não abrir desconecta o cabo conecta o cabo novamente vai no auto Bypass FRP método 2 se não aparecer espera aí vamos lá e vamos aqui vamos agora o celular agora e vamos aceitar e continuar não obrigado a esqueci pessoal que aqui esqueci uma coisa vocês tem que deixar aqui tem que deixar aqui aqui tem as opções aqui ó vocês deixem nessa opção aqui ó Bypass FRP Open YouTube tem que deixar no YouTube se for em outro lugar não vai dar certo ok YouTube deixa aqui nessa opção YouTube deixou na opção YouTube pronto eu esqueci disso certo opa calma aí o celular está aqui para vocês dependendo do aparelho pode aparecer direto no YouTube aparecendo direto no YouTube é só vocês tocar no Fantasma toca no Fantasma vai em configurações vai em sobre vai em política de privacidade do Google aceitar e continuar enfim e vai digitar o blog do Raposo se aparecer no YouTube se vai aparecer assim é só digitar só dá espaço recebe em forcel entra no blog do Raposo só recebe em forcel vocês vão precisar também dos drives da Motorola pessoal dos drives da Motorola os drives da Motorola ainda não estar aqui no blog do Raposo mas eu vou colocar aqui os drives da Motorola ou deixe no comentário fixado aqui o programa que eu utilizei esse aqui ó que vocês vão baixar do São Firme muita gente conhece e tem gente também que não conhece então é necessário baixar ele e esse é o programa São Firme que eu utilizei aqui no computador não aparecendo opção visualizar de qualquer jeito pessoal vocês vão ter que ativar assinaturas dos drives ou desativar assinaturas dos drives entendeu pesquise isso na internet no YouTube se não conseguir de qualquer forma pessoal você vai ter que trocar a versão do Windows ou seja a versão Home não dá para a não aceita a assinatura dos drives você vão trocar a versão do Windows de Home para Pro beleza a versão Home não aceita a assinatura dos drives se você não consegui por nada eu vou deixar você não conseguir ativar o São Firme para ele funcionar eu vou deixar o contato aqui do raposinho do meu filho aqui que ele vai cobrar umas duas cervejinhas e faz para você o seu São Firme funcionar e também faz até o desbloqueio para você o desbloqueio é mais caro mas para ele fazer o seu São Firme funcionar é barato valeu olha o comentário fixado aqui que eu vou deixar tudo bonito e gostoso eu vou deixar os drives da Motorola aqui aqui também aqui no blog preste atenção vocês vão baixar os drives da Motorola e instalar os drives da Motorola entendeu aqui só tá o São Firme é o programa que eu utilizei aqui o São Firme tá aqui vai no computador de vocês e baixa tem que baixar aqui no computador digita o blog do raposo no seu computador e vai aqui toca em São Firme e vai fazer o download beleza e os drives da Motorola que a gente vai ver isso aí depois vou colocar aqui no blog aqui pertinho aqui também certo vocês procuram os drives da Motorola aqui no meu blog que eu vou colocar pronto dicas importantes já dada vamos aqui agora no open settings app toca e vamos aqui em bateria isso aqui Android 12 se vão fazer no Moto G6 G62 enfim monte e eu vou colocar na descrição no título bateria uso da bateria vocês não ó não tem o Google Play Service não ó não apareceu a configuração do Android não apareceu configuração do Android volta e gaste mais bateria vou ficar gastando mais bateria lá naquela tela do Google certo lá naquela tela do Google vamos gastar mais bateria só apareceu só a configuração do Android certo usar a minha conta e eu vou ficar aqui digitando qualquer coisa para gastar bateria até aparecer a configuração do Android lá porque só apareceu só o Google Play Service então vou ficar aqui mais uns quatro minutos aqui já volto pronto galera estou voltando aqui já tô aqui uns quatro minutos aqui já tenho que gastar bateria até aparecer a configuração do Android o Google Play Service você vira que já apareceu ficou mais uns minutos aqui volta conecta o cabo USB aqui no computador Android Tools ou Bypass FRP deixe aqui na parte do YouTube certo toca aqui visualizar ali visualizar aqui no celular botar o telefone aqui no suporte aqui não tá aparecendo o YouTube mas enfim se for YouTube é só tocar no fantasma digita aqui só dá espaço só recebe infacel terça-feira vamos conferir a bateria se está tudo ok vou pensar tem que saber p bateria vamos conferir o uso da bateria ó viu apareceu pessoal se não aparecer volta lá de novo fica mais um tempo gastando lá pessoal entendeu toca aqui em configuração do Android forçar a parada vocês notem que o cadeado vai sumir daqui a pouco forçar a parada dá ok já sumiu o cadeado opa opa o que que eu fiz aqui configuração do Android já foi Google Play Service desativar desativar app forçar a parada dá ok vocês aí que estão com o Moto G62 G42 Android 12 aí estão passando sufoco então é complicado não tem cadeado vamos voltar até a tela inicial agora essa parte aqui que vocês que estão no Android 2 vocês não conseguem mais entrar no aparelho mais por nada no YouTube mais por nada entendeu porque não vai porque aparece a opção aqui de configurações para ativar só que não vai trabalhar tirar isso aqui mas com isso a gente consegue se vão iniciar ignoraram aceitaram continuaram vamos aguardar esse aqui é o Moto G62 fiquei dois dias com ele até eu ter essa ideia entendeu ah não consegue é é meu Sanfirmin não funciona tem contato aqui que a gente faz o seu Sanfirmin funcionar entendeu vamos aguardar aqui senão vai demorar muito vai em não copiar vai ficar jogando aqui essa parte infinita fique quarenta segundos aqui fique quarenta segundos aqui beleza aguarde quarenta segundos já volto estou de volta pessoal esse aqui é vídeo aula o próximo vídeo dos outros aparelhos vou ser mais rápido entendeu mas esse aqui tem que ser todas as datas todas as dicas quarenta segundos aqui volta 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 vocês vão ignorar ignorar é a mesma coisa de configurar offline é a mesma coisa ignorar e continuar aceitar e continuar vai ficar mais quarenta segundos aqui a gente volta mais quarenta segundos aqui a gente volta daqui a pouco estou de volta estou de volta aqui gente estou de volta quarenta segundos aqui e volta para a tela inicial aqui a gente não consegue entrar mais no YouTube no blog do Aposto por nada mas com esse programa dá certo entendeu depois eu explico por que beleza estamos juntos conecta o cabo USB no celular vamos para o computador novamente tela apagou do computador aqui deixa eu acender aqui acendeu a tela acendeu a tela aqui vamos ver vamos aqui novamente deixa o programa aberto é só ir agora e auto bypass o programa já estava aberto então não preciso repetir as coisas ó visualizar ó deixa eu mostrar aqui ó ó a internet aqui caiu você viu que a internet caiu então vamos voltar esperar a internet se restabelecer que a gente volta daqui a pouco tá vendo a minha internet caiu só um minuto voltei aqui a internet voltou conectar já vai direto já porque já tinha ido dá os comandos lá vai sair dá os comandos aqui para a gente entrar novamente visualizar viu se entrar no fantasma toca no fantasma essa parada aqui que fica pedindo aqui para ativar o Google ativar aqui as vezes se aparecer o fantasma vocês ficam tocando em ativar e tocar no fantasma todos os dois ao mesmo tempo uma hora vai parar esse treco aqui alguns aparelhos pode aparecer isso entendeu fica tocando em ativar e o fantasma aqui tudo ao mesmo tempo uma hora vai só digitar agora só recebe por céu o blog do raposo terça-feira só recebe vai aqui open settings app já vamos receber o dinheiro já esse aparelho ficou uns três dias comigo aqui até eu lembrar desse método vamos lá bateria bateria uso da bateria o Google play service ativar volta lentamente com calma se travar para voltar pessoal se não voltar por nada é só reiniciar agora presta atenção agora presta atenção agora iniciar é o pulo do gato ignorar e já volta ou pular ignorar ignorar vai rodar a tela volta voltou ignorar ou configurar offline conforme apareceu no seu ignorar continuar já recebemos o dinheiro acabou então tá aí esse é foi o era o moto g662 vou postar outro vídeo dele com mais detalhe com mais algumas dicas aí que você pode ficar esperando aí entendeu obrigado aí ó foi doni para receber o dinheiro do menino e se não conseguir entre em contato com no whatsapp aí que a gente faz certo esse já era esse aqui é doni obrigado valeu